Suporte e garra pra você andar com o seu celular na moto e outros itens você encontra na minha loja do Mercado Livre. Link na descrição. Este vídeo é um oferecimento de Borozinho Difusor de Escape. Alternem entre o barulho original e esportivo ao toque de um botão. Que retorninho de corno que fizeram aqui. Esse cara precisava vir aqui com a carreta, ele tava fodido, né? Pra subir nesse viaduto aí, os caras nem pra fazer um retorno decente. Se não é, em volta desse prédio aí, sei lá. É, motocavlo é cachorro. Desse jeito, moleque doido. Acho que já dá pra gente ir embora já, mano. Não tem ninguém vindo, ninguém indo, vambora. É timaxa, só não passa no radar. Daquele jeito, quase entrega, né, pi? Ah, hoje eu vou fazer um Delivlog de motoboy pra vocês. Um Delivlog de raiz, de pobre e louco. Um Delivlog de pobre e louco. Você entendeu? Não entendeu porra nenhuma. Delivlog de pobre e louco raiz, é isso. Caralho, eu tô com fome, mano. Por isso que as palavras não tá saindo. Eu tô com dor de cabeça. De tanta fome que eu tô. Mas por que, motocavlo? Não tem comida na sua casa? Que que é? E aí, fi, beleza? Como é que tá? Tranquilo? É isso. Eu já tava vendo você vindo já. Não sou besta. É. Tem que olhar, né, fi? Mesmo com fome, você tem que manter o modo... É. É o modo economia de energia, tá ligado? É. Você concentra o pouco de energia que você tem a fazer, o que você tem que fazer. Tá ligado? Então deixa eu parar de falar um pouco. E aí a gente vai ali que hoje tem perreco, hein? É, nessa rua aqui, ó. 3, 4, 5. Acho que eu já vim aqui, hein? 3, 4, 5. 2, 7, 4. 2, 9, 3. 2, 9, 9. 3, 4, 5. 3, 3, 3. 3, 2, 5. É ali, ó. É, eu já vim aqui uma vez. Aí eu não sei se é tudo a mesma firma. Tá tudo azul aqui. Não sei se é tudo a mesma. Se ali é uma, depois é outra. Eu tenho que ver o que eu vim fazer aqui. Eu vim entregar uma caixinha. Opa! Beleza, grande? Eu tenho uma entrega aqui, uma caixinha pra deixar... É uma caixinha do Dijama Ribeira. O transportador vai passar aqui pra pegar. Beleza? Isso, é um pessoal lá de Minas, né? Sei lá, então. Tá na mão. Valeu. Fih, tá entregue, se for maconha, se for droga, se for arma, se for fodas, não tão nem aí. Eu não sou polícia. O bagulho é tudo online. Não sei nem quem é que mandou, mano. Entendeu, cachorro? É desse jeito. Motoboy é desse jeito, cachorro. E agora vamos pra uma próxima entrega ali. Cadê? Qual que é o endereço que a gente tem que ir mesmo? Mano. Tô com dor de cabeça, de fome, velho. Tá ligado, mano? Mas é assim mesmo. Tem que agradecer a Deus que tem serviço, tá ligado? Quando a gente tá assim com dor de cabeça, de fome, que a gente tem que agradecer. Que é sinal que tem trampo pra caramba. Graças a Deus. Só agradeço, moleque. Vamos fazer nossas entreguinhas e vamos percar. Nem vai dar pra fazer tudo hoje. Eu vou ter que deixar umas pra amanhã. Aqui que tem aqui. Da Max Racing. Que eu vendo o amortecedor de direção, mas eles são meus clientes também. Inclusive agora. Uou! Eu tô indo entregar ali uns... Umas pedaleiras esportivas que a Max Racing tá fazendo. Eu não manjo dessa parte aí, não. Do amortecedor de direção, eu manjo. Mas essa parte de pedaleira esportiva, eu não sei nem se eles já estão vendendo. Se tá em fase de testes. Vou levar lá na equipe, na Tecfil. Estão chegando já. E aí, os caras tão usando, né? Os caras tão usando as amortecedoras, pedaleiras. É. Pode crer. A equipe toda tá usando lá. O Danilo Rios. O Jeff Valcésia, né? Que é os caras que correm na Superbike. Superbike Series. Brasil! Yeah! Oh yeah! Motherfucker! You! Vamos lá entregar, né cachorro? E depois vamos comer, velho. Porque... Você é louco, mano. Ô, eu tô desde de manhã, mano. Já fiz correio. Né? Que eu tenho... Porque nós é brasileiro do bom, mano. Nós é brasileiro dos bons. Nós faz um monte de coisa aí pra viver. Porque senão não vive. Né? Mas é motoboy. É... É... E-commerce. Né? É tudo. Entendeu? Só não... Fim. Só não sou viado, mano. Porque não pagaram bem ainda. Tem que pagar muito... Se pagar bem, de repente a gente tem conversa, filho. É... Uma vezinha só? Pra sair da miséria? Vai que gola. Ah! Fome e conversa com o... Com o mototo da cachorro que não é do grau ainda. Ainda, hein? É... Nós... Vamos treinar as arribadas da massa, caralho. Ah, que dor de cabeça dos infernos. Chegamos, bô. Olha as caras de meca. Vai segurando. Aí, o 500R aí. É... É... O quadrozão de ferro de carbono. Como? Top. Olha a moto do Danilo Livres aqui, ó. Essa é do Danilo. S1000RR de pista. É, moleque. Moleque que corre na superbike, fi. Ele tá ganhando uns campeonatos aí. Manetão Brembo, como? Ó. Daqueles dobrável, pá. Pesado, hein? Tava no salão do tempo, tá ligado? Ó. Tava o Ceará, tava o B, Michael Santos, o Hugo, o Ender, o Ricardo. Os caras no bom debate, falando que Yamaha era melhor pra dar grau. Que a Honda era melhor pra dar grau, que não sei o quê. E o Ricardo falou que tá tirando uma onda. Passou. 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 Passou na Yamaha de Shabana Nova Honda. Passou pelo Yamaha de Shabana Nova Honda. Passou pelo Yamaha de Shabana Nova Honda. E o Michael falou e ninguém entendeu nada. Passou pela Ronda de Shabana e a Marra. Passou pela Ronda de Shabana e a Marra. Passou pela Ronda de Shabana e a Marra. O Hugo, o Alguém tava mal debaixo, que são os caras cortando o cabelo, tá ligado? E falando disso, falando disso, e falando disso. E não para, não para, e os meninos de Shabana vai. Passou pela Ronda de Shabana e a Marra. Passou pela Ronda de Shabana e a Marra. Passou pela Ronda de Shabana e a Marra. O Mix que falou que tá tirando uma onda. Os caras falou que você é o Tóquico, zão. Quero ver mesmo se é isso mesmo. Passou pelo Yamaha de Shabana Nova Honda. Passou pelo Yamaha de Shabana Nova Honda. Caralho, Diego, o Mix to come igual o Renal, é pê. Acertando tudo que lança. Tentou outra. Seara que falou que tá tirando uma onda. Passou pelo Yamaha de Shabana Nova Honda. Passou pelo Yamaha de Shabana Nova Honda. Passou pelo Yamaha de Shabana Nova Honda. E o Hugo falou que ninguém entendeu nada. Passou pela Ronda de Shabana e a Marra. Passou pela Ronda de Shabana e a Marra. E o Ederson citou que tá tirando uma onda. Passou pela... Caralho, eu não vou ficar concluindo. Passou pelo Yamaha de Shabana Nova Honda. Passou pelo Yamaha de Shabana Nova Honda. E o Hugo falou que ninguém... Caralho, que moto que é aquela. Caralho. Dom Pedro I é polícia, velho. Nem sabia. Com o barbudão, velho. Caralho, mega operação. Caralho, caralho. Caralho, o bagulho tá louco, hein. O bagulho pegaram todo mundo ali, hein. Caiu a casa, hein. Cê é louco. Tanto de garra que... Ah, a quadrilha ali foi desmantelada, com certeza. Pra encor... Pra colar tanta polícia... É porque pegaram, fio. Se não, não vinha, não. Passou pelo Yamaha de Shabana Nova Honda. Passou pelo Yamaha de Shabana Nova Honda. E o Beck falou, e ninguém entendeu nada. Passou pela Honda de Shabana e a Marra. Passou pela Honda de Shabana e a Marra. Não para, 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 não para. E não para, não para E o menino de chá Oi? Tudo bom? Caralho, esse maluco ele é zica, velho Eu vim aqui, mano, vendo uma pai de pipa no alto Olha o que ele tem aqui Eu falei preciso comprar anteninha, mano Olha o que ele tem aqui E essa aqui é do Highlander, hein Essa daí, vixe, mano Vixe, vixe, cromão Caralho, como é que é o bagulho que os caras fazem lá Star Wars É, vai pensando É igual a sua? É, só que perdeu o bagulhinho do meio, né Isso aqui que nós vamos fazer Uma tampinha de piranga É nada Se o suportezinho coloca aqui, vai ficar bala Não, peraí, peraí, peraí Deixa eu pensar que eu falo Pensa aí, o que você vai falar Não, faz, faz, faz Vai não, agora nós vamos fortalecer a Yamaha Green Space Final Deck Eu não entendi o que ele falou Quando você chega na biqueira, você tem que mostrar o negócio Entendeu? Isso é bom mesmo o produto Que agora nós virou traficante, entendeu? Estamos aqui com os tóxicos Os tóxicos, igual minha mãe falava Esse menino tá fumando tóxicos Esse menino tá fumando tóxicos Olha, cadê? Mostra aí, mostra o tóxico aí Caralho, moleque Ó E já vem com pó mesmo Coloca lá, coloca lá pra gente ver Pra gente ter uma noção se vai combinar Será que vai combinar, rapaziada? Hã? Aquela estampa como? Sai daí, sai daí Sai daí, ô Filha da puta Flaca de bismo Flaca de bismo Nem anda Fica três dessa daí Não, isso aí você pode pôr fogo, rapaz Ó A tampa do cabeçote Caralho Ó Pôr no cabeçote Hum Estranho Caralho Dá pra botar uma pedra aqui Dá umas carburadas Dá mesmo? Cê que curte Cara, quando eu fumava pedra Não fumava no cachimbo não Gostava de fumar boladinho no cigarro É Depois é eu que sou o nóia da quebrada, né? Mas eu sou nóia Eu nunca disse que eu não era Eu sou nóia Só que eu tô em recuperação A diferença é essa É A diferença é Entendeu, Carilho? Cê esqueceu a tampinha da... Não esqueci não Relaxa que cê vai ver Cê esqueceu lá E vai ter que voltar lá pra buscar, hein? É Pegadinha instantânea Isso aqui é uma Motoca E aqui Cachorro Cê entendeu? Sai daí, ô Sai daí, pô Sai daí Ó, velho Cadê as minhas peças cromadas, né? A casinha de cachorro Cadê a casinha de cachorro cromada? Ô, que... Ó Caralho, até a tampinha Até a tampinha do bagulho Cara, ó Cara é chato Se liga, cachorro E aí, vai ficar como, hein? Só não vai dar pra montar hoje Porque não tem as juntas, né? Mas depois a gente monta E faz aquele videão pra vocês Hã? Conteúdo no canal Como? É Aqui, ó Nessa posição aqui Que ela vai pôr Cara, eu achava Eu achei Eu achei sério A sério Eu achei que não ia combinar, não Não, mas combina, tio Porque Chromo combina com qualquer coisa É É igual jeans É, tipo É igual jeans Combina com qualquer roupa É que nem mulher pelada Comer Olha só Vaz Olha só Ah O daddy Oui Ó Muito Eu Eu Eu